A gente vai falando um pouquinho sobre artesanato, viu gente? Porque a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas, ela está passando por mudanças e a partir de agora a Casa do Artesão, ela será administrada por uma associação. A Associação Costa Leste de Artesão de Mato Grosso do Sul, a Clames, está assumindo a gerência da Casa do Artesão de Três Lagoas através de uma parceria com a Prefeitura, como explica a presidente da associação, Aline dos Santos. A Clames, ela está assumindo a gerência em parceria com a Prefeitura, a Casa do Artesão. A Casa do Artesão hoje, ela funciona das 7h30 às 11h, das 13h às 16h30 e no sábado das 8h ao meio-dia. Aline, explica o porquê desta parceria com o município. A Clames, ela é a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul. Ela representa toda a Costa Leste e nós não tínhamos uma sede. E aí, conversando com o diretor de cultura, a Secretaria de Educação, eles cederam esse espaço para a Clames. Então, hoje, nós gerenciamos esse espaço para dar mais oportunidade para os artesãos de Três Lagoas e região. Nesta quinta-feira, acontecerá a reinauguração da Casa do Artesão e o lançamento do catálogo Arte Feita à Mão, uma coleção com a identidade de Três Lagoas. Esse projeto que nós estamos fazendo, que vai ser lançado no dia 7 de setembro às 19h30, ele foi feito em parceria com o Sebraia Suzano. Foi um projeto para criar peças culturais, peças de Três Lagoas. Porque quando o turista vem para Três Lagoas, ele não tem uma peça que represente a nossa cidade. E nesse catálogo vai ter peças exclusivas, que foi feito por um grande artista plástico, o Renato Imbroise, que nos ajudou a criar essas peças. E quais são as peças? Tem peças de várias categorias. Tem biscuit, tem madeira, tem costura, costura criativa, crochê, amigurumi, tem várias peças. A Casa do Artesão de Três Lagoas fica em frente a um dos principais cartões postais de Três Lagoas, a Lagoa Maior, e está passando por uma readequação. Inclusive aqui neste espaço vai ter uma loja de aviamentos. Outra novidade é que a Casa do Artesão passará a oferecer cursos também. A Aclames vai dar cursos para a sociedade de costura criativa, costura para a pessoa aprender a fazer peças de roupa, pintura e vários outros cursos que a população já está vindo até nós e pedindo. Porque há muito tempo atrás, antes da pandemia, a Casa do Artesão tinha esses cursos. E aí, devido à pandemia, precisou parar. E um dos objetivos da Aclames é trazer esses cursos de volta e atender a sociedade para que ela consiga ter uma renda. E aqui vai ter uma loja de aviamentos? Sim, a Aclames terá uma loja de aviamentos aqui para atender todos os artesãos da Costa Leste com um preço bem mais acessível. Bom, então fica aí o convite, né? Porque tem muitas pessoas que a gente sabe que nunca entraram, inclusive aqui na Casa do Artesão. É pouco conhecido esse espaço, né? Sim, a Casa do Artesão foi totalmente mudada. Nós colocamos, dividimos por setores. Tem o setor de lembrancinho, setor de cozinha, de peças para a cozinha. Então, está bem diferente do que era. Eu espero que a população goste e venha nos visitar. A presidente da associação afirma que os artesãos vivem um bom momento. Hoje a Aclames tem 63 associados. Seis artesãos estão indo hoje para Campo Grande para mostrar o seu trabalho e fazer uma consultoria que vai ter uma feira no Rio de Janeiro. Vai ter também uma feira em Fortaleza, que nós estamos vendo a possibilidade de conseguir ir levando três lagoas ao nosso artesanato. E tem muitas outras feiras que estão surgindo e a gente já está se organizando. E vocês têm conseguido produzir o suficiente para participar dessas exposições? Como que tem sido? Ana, está bem corrido. Os artesãos estão correndo porque é feiras. Logo vai ter a Feira do Folclore, que é uma grande festa da nossa região. Então, eles estão trabalhando muito, mas estão muito felizes. Porque a pandemia, na área do artesanato, a gente precisou dar uma parada e agora está voltando com força total. Aline ressalta que, diferente do passado, atualmente os artesãos estão tendo os produtos valorizados. Olha, atualmente tem sido uma grande surpresa. Porque antes as pessoas falavam assim, ah, o artesanato tem que ser barato. E hoje não. Hoje uma pessoa vem aqui, por exemplo, ele vê uma peça, a gente conta a história daquela peça, quem é o artesão, como foi produzido o tempo. Então, ele acaba comprando não só pela peça, mas pelo trabalho do artesão, como foi feito. Então, assim, eu posso dizer que hoje o que eu percebi não tem mais aquela coisa assim, o artesanato tem que ser barato. Você vende o produto e você passa para ele o que é aquela peça. E aí ele acaba pagando um preço bem justo.